Episódio 4 do Minuto Revolucionário, já deixa o like aí que esse quadro passa voando, viu? Hoje nós vamos falar sobre a Nadesda Krupskaya, ou Nádia Krupskaya, que foi uma grande educadora e uma revolucionária. Eu tô falando do início do século XX, do movimento revolucionário russo, participou ativamente da construção do Partido Bolchevique, e ela é uma figura extraordinária, precursora do feminismo em Rússia, é da autoria dela o primeiro panfleto feminista em Rússia, num panfleto que foi publicado em 1899, chamado A Mulher Trabalhadora, se não me engano. Krupskaya era uma grande leitora de Tolstói e apaixonada pelas ideias educacionais de Tolstói, foi ela responsável por implementar e desenvolver as ideias educacionais na Rússia, revolucionária. Ela participou do processo educativo de diversos operários no início do século XX na Rússia, e ela é essa figura extraordinária, feminista, revolucionária da Rússia. Uma curiosidade sobre Nádia é que o seu nome, em russo, remete à palavra esperança, e sem dúvida ela foi uma pessoa que contribuiu para a esperança de milhares e milhares de pessoas. É isso, não esqueça de deixar o like, comente aí se você já conheceu a Krupskaya, se inscreva no canal, ative as notificações e veja uma playlist aí deste quadro. Valeu!